Isso aí, nação rubro-negra, aquele forte abraço pra você que me acompanha aqui no canal Gustavo Henrique dando choque. Tô chegando com muitas informações do Flamengo, técnico diz sim, muitas novidades, milhões pra contratar, bastidores da viagem do Mengão e muito mais a partir de agora, você acompanha tudo comigo. E aqui, aeroporto Santos Dumont, partiu Maringá acompanhar o Mengão e trazer a melhor cobertura. Aqui no canal, você fica ligado, você tem todas as informações do Flamengo, acompanha todos os detalhes, fica por dentro de tudo, aqui você não perde absolutamente nada. Então, você que tá chegando pela primeira vez, aciona o sino da notificação, inscreva-se aqui embaixo, você que já tá, muito obrigado. Ó, tamo chegando a 600 mil, vai ter 10 camisas do Flamengo pra rapaziada e eu quero agradecer muito essa audiência qualificada, fica com a gente todos os dias, dois vídeos por dia e vem com tudo. Olha só, gente, deixa eu passar pra vocês aqui, bastidores da viagem do Flamengo. O técnico Mário Jorge do Sub-20, ontem na reapresentação do elenco, conversou com os jogadores, é ele quem vai comandar o Flamengo nessa partida importante contra a equipe do Maringá. Importante porque a Copa do Brasil, em destaque pra vocês, uma competição que pro Flamengo é muito importante, a gente sabe o quanto representa, ainda mais com essa premiação que não para de aumentar. Se a gente for juntar hoje com renda e tudo, a Copa do Brasil, o Flamengo ganhando, bota no bolso mais de 100 milhões. Porque vocês não podem esquecer das grandes rendas da reta final. Então, assim, é uma competição e tanto que o Flamengo não pode dar mole. Alô, Maringá, podem me esperar que eu tô chegando aí. E eu já quero convidar vocês também, por volta de umas 4 horas da tarde, 4 e pouco, eu devo fazer uma live já esperando a chegada do Mengão, no máximo umas 4 e meia, diretamente de Maringá, da concentração do Flamengo. Da onde vai ser a concentração do Flamengo, eu vou trazer todos os detalhes pra vocês. Vocês vão ficar ligados, vocês vão ficar antenados em absolutamente tudo que acontece. Então, os bastidores é o seguinte, houve a reapresentação dos jogadores, o Mário Jorge conversou com a moçada, a Rascaeta ainda não tem condições de volta. Hoje vai ser feita uma reunião de jogo. O que é uma reunião de jogo? É onde eles decidem quem viaja e quem não viaja. Como o Flamengo tem o voo foetado, o Flamengo fica numa posição confortável, o Flamengo fica tranquilo podendo ter a oportunidade de fazer os seus ajustes normais até momentos antes da viagem. Tá marcado do Flamengo chegar em Maringá por volta das 5h40 da tarde. Dá um pouco mais de uma hora e meia de voo até lá, num voo foetado, um pouco mais de uma hora e meia. E é nesse clima que o Flamengo vai e que o Flamengo chega para esse jogão da Copa do Brasil. Com todos os ingressos esgotados, eles fizeram obra para aumentar a capacidade do estádio em 2 mil. Torcedores conseguiram aumentar 14 mil. Vai estar lotado, não vai ter espaço para mais ninguém. E graças a Deus eu vou ter a oportunidade de fazer um jogo num campo que eu nunca fiz. E eu gosto disso. Eu já falei para vocês, quando o Flamengo joga num lugar que não tem o costume de jogar, eu acho muito legal. O carinho do torcedor local, que não está acostumado a ver o Flamengo de perto, isso tudo é muito bacana. Esse carinho, o jogador gosta disso, gente. E eu também gosto, eu acho muito bacana. É por isso que eu torço tanto para o Flamengo jogar no restante do Nordeste do país. Infelizmente, Teresina, eu não pude ir. Fiquei de coração partido. Mas acabou a viagem caindo junto com o Carnaval. Eu fiquei todo enrolado, todo complicado. Me dei mal, não consegui ir. Mas, ó, um beijo para o pessoal de Teresina. Me desculpe, me perdoe. Mas em breve eu vou aparecer. Eu quero falar de um assunto muito importante agora para vocês, porque o torcedor rubro-negro, ele está preocupado. Ele está preocupado com a situação envolvendo os reforços do Flamengo. O Choque não vai ter reforço nisso aí, não, Choque? O que é que está acontecendo? Você pode nos informar? Você pode dar um papo reto para a gente, Choque? É evidente que eu posso dar o papo reto para vocês. O que está acontecendo é que o Flamengo guardou, 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 guardou dinheiro e não contratou. Essa que é a grande verdade. O Flamengo guardou dinheiro e não contratou. E aí fica uma situação que é uma situação complicada. Porque a gente chega, a gente avança, a gente vai passando a temporada e cadê o reforço? Os reforços não vão chegar? O que é que vai acontecer? Como é que vai ser isso aí? Então, assim, fica essa expectativa para que o Flamengo possa conseguir avançar. E eu tenho a informação que o Flamengo tem mais de 200 milhões guardados para a contratação da janela no meio do ano. Eu espero que o Flamengo possa conseguir fazer bons negócios. Eu espero que o Flamengo possa conseguir se mostrar um clube forte no sentido de conseguir seus reforços importantes. Todo mundo já sabe que precisamos contratar um volante, que precisamos contratar um lateral direito, que precisamos contratar mais um atacante pela ponta direita. Todo mundo já sabe dessas situações. Então, isso não é surpresa para ninguém. O Flamengo sabe exatamente do que tem que fazer. O Marcos Braz sabe exatamente o que tem que fazer. Agora, essa faxina no futebol, ela está para acontecer iminente. Luan, Fabinho, situação do Bruno Spindle, eu também descobri que não é tão boa, apesar de que isso tem um pensamento interno na Gávea de, de repente, se trazer mais um diretor, tipo o Paulo Pelaip, eu não estou falando o nome, que faça a função mais ou menos parecida com a do Pelaip, para auxiliar o Bruno. O Bruno entende, se na Gávea, que o Bruno é um cara muito mais administrativo dentro do futebol. E aí, eu não sei, aí o presidente Rodolfo Landi que tem que analisar, é o presidente Rodolfo Landi que tem que enxergar toda essa situação. É minha. É ele que tem que enxergar tudo, é ele que tem que ficar atento, é ele que tem que saber do que é melhor para o Flamengo. É ele que tem que saber. Então, assim, muitas teorias são discutidas nesse momento, mas nenhuma delas é mais importante nesse momento do que a contratação do Flamengo. E olha, eu quero trazer para vocês, primeiro pedir mais uma vez, humildemente, para que você se inscreva aqui no canal, porque você se inscrevendo, você recebe todos os dias o vídeo do choque, promoção, enfim. E em breve vai ter promoção para trazer vocês para viajar comigo para assistir o jogo do Flamengo. É, não tem conversa não. Eu vou bolar um plano bacana aí. Olha, gente, eu vou dizer para vocês, eu estou no futebol há mais de 22 anos, vocês já sabem disso, eu já falei. Foram nove anos de Rádio Tupi, nove anos de Rádio Globo, Rádio CBN, são cinco anos de canal. E eu vou dizer que nesses anos todos, eu nunca vi um profissional de tanta humildade, um profissional de coração tão bom como esse que eu vou falar para vocês. Todo mundo sabe aqui que houve, está provado agora, um erro na escolha do técnico Vitor Pereira e a não manutenção do técnico Dorival Júnior. Alguém aqui discute que não? Ninguém discute, né? Todos nós temos certeza disso. Pois bem, eu vou falar para vocês uma coisa. Vocês acreditam que o Dorival Júnior disse sim ao Flamengo? O Dorival Júnior toparia voltar ao Flamengo? Depois de tudo que fizeram com o cara, depois de tudo que aconteceu, eu vou dizer, professor Dorival, olha, eu sou um cara tranquilo, de sangue frio, mas olha, o senhor é inacreditável. Essa aí eu vou dizer para vocês, eu nunca vi nada nem parecido em lugar nenhum. Dorival Júnior disse sim ao Flamengo, gente. É inacreditável. E olha, vocês querem um papo? Medir força dele com Jesus? Não. Mas se não der Jesus, eu preferi o Dorival mil vezes do que o Sampaoli. Mas mil vezes. Eu vou lançar aqui, quem você preferia no comando técnico, caso Jesus não consiga vir para o Flamengo? Dorival Júnior ou Sampaoli? Eu vou dizer, mas eu arrisco isso aqui sem medo de errar. O Dorival conhece os jogadores, os jogadores gostam dele, é tudo bonito, o esquema ali é tudo arrumadinho, tudo bacaninha, tudo legal. Eu vou dizer para vocês, eu, eu, eu sou mil vezes mais Dorival do que Sampaoli. Sampaoli pode chegar, tudo dar certo no Flamengo. Mas, pô, mas tu vai arriscar. Agora, é aquilo. Eu acho impossível da direção do Flamengo fazer isso, porque aí vai passar um recibo, né? Mas, no futebol, gente, futebol, tudo pode. Eu já vi de tudo. Então, vamos aguardar a cena dos próximos capítulos. Partiu Maringá, estamos aí firme e forte. Estamos indo para lá acompanhar o Flamengo. Entre quatro, quatro e meia, vocês têm certeza que eu vou estar chegando aí com uma live maravilhosa, saudando o povo paranaense, trazendo todas as informações do Flamengo para vocês. Muito obrigado pelo carinho, muito obrigado pela atenção. Volto sempre aqui no canal Gustavo Henrique dando shot. Vocês são sempre muito bem-vindos. Um beijo, na Sampa.